A CIDADE NO BRASIL O BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o BOP passou a ter 16 equipes táticas. Agora, a gente operava de blindado de helicóptero. Eu transformei o BOP numa máquina de guerra. Eu quebrei o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. As armas não estão lá. A operação está errada. Deu merda, Mungu. André, deixa a patula em posição, mas não faz nada ter o mandato, tá entendendo? Vai aí, mané. Vocês engordaram pouco, agora não vai, sabe? Aí, sai os colchões. Se não entrar, coronel, vai ter uma carnificina aí dentro. Carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu não quero que eu tenha que tirar o seu corpo de lá de dentro. Coronel, o que eu quero que você entenda é que a minha entrada foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez ia ser pessoal. Deixa que eu assumo a responsabilidade sozinha, hein? A responsabilidade é minha. O comando é meu. O comando é meu.